Fui desprezado por te amar Desde que decidi viver pra te louvar Indiferente comigo são Desde que entreguei a ti meu coração Fui desprezado por te amar Porém eu decidi nunca te abandonar E para sempre vou te seguir Louvar e engrandecer teu nome meu Senhor Ainda que todos me desamparem Tu és fiel Senhor E não me deixará jamais ficar sozinho Não vou deixar de te amar Mesmo que as lutas forem demais Vou te adorar e te louvar cada vez mais Fui desprezado por te amar Desde que decidi viver pra te louvar Muitas pessoas sovam de mim Mas eu confesso meu Senhor Que sou feliz assim Ainda que todos me desamparem Tu és fiel Senhor E não me deixará jamais ficar sozinho Ficar sozinho Não vou deixar Não vou deixar de te amar Mesmo que as lutas forem demais Vou te adorar Vou te adorar e te louvar cada vez mais Cada vez mais Cada vez mais Cada vez mais